O Afonso veio cedo a um dos postos de atendimento ao consumidor da Cozampa. Ele conta que está sem abastecimento de água em casa há anos e quer aproveitar uma campanha de descontos lançada hoje pela concessionária. Eu não consegui honrar todos os meses porque estava desempregado e continua ainda. O senhor está com a água sem abastecimento? Sem abastecimento, exatamente. Eu vim ver agora com essas parcelas que ofereceram para a gente na facilidade para ver se eu volto novamente ao abastecimento e ao pagamento das parcelas. Hoje a Cozampa tem cerca de 490 mil clientes. Desse total, aproximadamente 295 mil têm débitos há mais de um mês com a companhia, que estima que 120 mil estão com o nome negativado nos serviços de proteção ao crédito por isso. Um prejuízo que a companhia estima em cerca de 9 milhões de reais por mês. Nós vivemos na realidade da nossa arrecadação. E com essa arrecadação nós podemos fazer o quê? Melhorar a nossa prestação de serviços. A campanha batizada de Conta Azul pretende reduzir este índice. Quem estiver inadimplente com a Cozampa tem até a próxima sexta-feira para procurar uma das unidades de atendimento dos 53 municípios onde a companhia presta serviços e renegociar o débito. Nós estamos dando um desconto inicialmente logo de 100% de multa, juros e correção monetária. Estamos também dando um desconto de 90% até 90% no valor principal das nossas contas, dependendo da sua idade. E caso o cliente queira pagar a vista, ele ainda terá mais um desconto de 20%. Caso ele não tenha condições de pagar a vista, ele poderá solicitar o parcelamento. que nós poderemos parcelar até 120 vezes.